Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. A partir de hoje, os trabalhadores poderão antecipar o saque aniversário do FGTS na Caixa. Com isso, não será preciso esperar o mês de nascimento para ter acesso ao recurso. Será possível antecipar até três saques. A taxa de juros é de 0,99% ao mês. O presidente Jair Bolsonaro fez um novo exame e teve resultado negativo para a Covid-19. Hoje, ele já retomou a agenda de trabalho no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto por volta das 8h45 da manhã. No fim de semana, ele divulgou pelas redes sociais que fez mais um exame e o resultado foi negativo para a Covid-19. O primeiro exame positivo para a doença saiu no dia 7 de julho. Desde então, o presidente cumpriu isolamento lá no Palácio do Alvorada, residência oficial, e manteve uma rotina de trabalho por lá com reuniões e eventos por videoconferências. Hoje, depois de 20 dias, o presidente retomou a agenda de trabalho aqui no Palácio do Planalto. Antes de vir para cá, ele parou na porta do Alvorada e conversou com apoiadores. Às 10h da manhã, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. E logo mais às 2h da tarde, ele tem encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os imóveis desocupados da União vão ser vendidos pela internet a partir de hoje. Igor Santo tem os detalhes. 109 imóveis estarão à venda em sete estados e no Distrito Federal. O lote todo foi avaliado em cerca de 100 milhões de reais. Mas o governo pretende vender 906 imóveis com expectativa de arrecadação de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Entre os imóveis que serão vendidos está o edifício A Noite, um prédio histórico de 22 andares no centro do Rio de Janeiro. Conhecido como o primeiro arranha-céu da América Latina, ele foi inaugurado em 1922. O edifício também abrigou a Rádio Nacional e foi administrado pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A venda será feita pelo Sistema de Concorrência Eletrônica, em parceria com o Serpro. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode manifestar o interesse pela compra. O formulário está disponível no endereço imóveis.economia.gov.br. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o Governo Agora. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.